As três casas foram rapidamente consumidas pelas chamas. As causas do incêndio são desconhecidas para os moradores e acredita-se que o fogo tenha começado pela varanda de uma das residências. Caminhões, autobomba-tanque da Defesa Civil de Chopinzinho e do Corpo de Bombeiros, inclusive de Pato Branco, atuaram no combate ao incêndio que matou duas pessoas. Nove pessoas moravam nas três casas completamente destruídas pelo incêndio. As vítimas, o senhor Nelson Prestes, de 70 anos, e o filho, Rosenei Prestes, de 32 anos, segundo as testemunhas, ainda tentaram sair do interior da casa em chamas. Ali naquela região havia uma porta por onde o senhor Nelson tentou desesperadamente sair, mas não conseguiu mais abrir a porta. E o fogo, que tomou rapidamente conta de tudo, acabou matando pai e filho no interior da residência. As três casas ficavam próximas, praticamente parede a parede. As nove pessoas que moravam no local, todos os parentes, perderam tudo. Inclusive, este veículo Gol, que estava na garagem, ficou carbonizado. A tragédia com a morte de pai e filho sensibilizou a comunidade chopinzinhense. Cassiando dos Santos Bonfim morava em uma das casas com a esposa e três filhos. Conto o drama vivido na madrugada. Eles tinham outra porta nos fundos, né? E tentaram sair por aquela porta, que lá na outra já não tinha, o fogo estava bem atacado. O fogo já estava fechando. Isso, já estava bem fechado lá, tentaram sair pela outra. Tentaram sair pelos fundos. Isso. E não deu certo? Não deu. Estava trancada a porta, na hora do apavorado. É, na verdade ele tinha trancado, né? Não conseguiu abrir a porta. Ele não conseguiu. E ninguém conseguia chegar perto também, porque o fogo já estava alto. É, eu tentei chegar, mas não deu. Não consegui mais. Como é que era, assim, o vôzinho, o filho? É, ele tinha necessidades especiais, né? Tinha, o Pia tinha especial, né? Tinha 33 anos. E já o vôzinho, como eu disse, já estava com 73 anos já. Bem, bem adiantado, fraquinho. Sim, fraquinho já, idoso, né? Daí ele, o Pia, né? Começou, dois, um velhinho. Infelizmente, não foi possível salvar ele. Não foi possível. Tentei, né, também, mas não consegui. Os corpos carbonizados de Nelson Prestes, 70 anos, e seu filho, Rosinei Prestes, de 32 anos, portador de necessidades especiais, foram retirados pelo corpo de bombeiros após o controle do incêndio e conduzidos ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. O jardim, bem cuidado, próximo à casa, era o xodó do seu Nelson. Era ele quem cuidava da grama e das flores, seu local preferido na pequena propriedade onde morava há décadas.